Depois de quatro baiões eu vi vila aparecer Eu já estava sentado, nem deu tempo de correr Quem se pega com Caetano não tem mais a quem temer Cantoria pra valer e com você eu nunca fiz Hoje vai ser a primeira, depois dessa tem o bis E depois do bis eu já posso dizer que morro feliz Eu mesmo fiquei feliz desde que o trato foi feito Você tem meus elogios, minha palma e meu respeito E depois de cantar contigo, seu morredor sabe ser Não vai haver preconceito e nem discriminação Você vem desassombrado exercer a profissão Que o medo não mata o homem, mas ofende o coração Minha pré-ocupação ficou no outro terreno Não fujo da sua fama, nem corro do seu veneno Pra quem matou cascavel, o jibói é café pequeno Você não é um pequeno entre os profissionais Eu não tenho munição, nem arma, nem arsenais Pra ferir quem canta muito e pra matar quem canta mais Por tudo que você faz Por tudo que você faz, eu sei da sua sensatez Eu pra sentar ao seu lado marquei o dia e o mês Hoje eu levanto meu nome ou vou pra lama de vez Você canta com jareis e com desassombrado e com fé Não pense que o lagartixa é igual um jacaré Que o emboa se parece com um dinossauro e não é Você canta por ter fé e sem precisar de complôs Quando se inspira na festa, canta por três ou por dois E melhor lhe dar elogio do que apanhar depois Você não se indispõe para chegar onde eu estou Que tem toda competência pra ir no lugar que eu vou Não sonhe com o que eu não diga e não pense não que eu não sou Eu juro a você que vou enfrentar essa jornada Se eu não cantasse a viola deveria ser quebrada E pra que lapidar a pedra se não for pra ser mostrada Você não vai temer nada, vai vencer o desafio Que quem é equilibrista não cai de cima do fio Quem não passa por riacho não atravessa o rio Isso não é desafio, só canta quem se dá bem Eu não me sinto obrigado me nivelar com ninguém Se eu sigo uma fila grande, a quem me segue é também Quem tá mais perto de cem e não tem mais o que fazer Você que enfrenta Raimundo sem empatar nem perder E quem não bate em Vila Nova não tem mais em quem bater